E ao vivo o som da banda Besouros, interpretando clássicos dos Beatles. Até já! Estamos de volta, meio-dia e quarenta e cinco. Bom, agora a gente vai ao vivo falar com a repórter Thaís Cavalcante, que vai falar de um show hoje à noite, né? Que vai cantar aí músicas dos Beatles. O show promete, né Thaís? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, só vai ter clássico nesse show. Olha, sentem só o clima aí vocês em casa. Pra quem gosta de Beatles, esse é o show. Os Tesouros é uma banda formada pelos jovens, né? Fernando, o Eugênio. Vamos lá começar pelo Eugênio. Esse é o Fernando, o Felipe, o Júnior e o Eugênio. Gente, nesse show vai ter aí uma gama de músicas aí do primeiro LP dos Beatles, é isso? É. O primeiro LP completo. E provavelmente mais alguns bônus tracks. E é um show que tem uma boa causa, né, Eugênio? Sim, é o que a gente chama de responsabilidade social. A Besouros, ela sempre teve essa conotação de amparar causas ou ligadas à questão social, a deficiências, a problemas de saúde, esse caso em particular. Tanara, você quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei curiosa aqui. Por que o nome da banda é Besouros? Por que o nome da banda é Besouros? Ela ficou curiosa no estúdio. É Besouros, na realidade, é a continuação de vários sonhos de adolescência, que remete exatamente ao nome Beatles, só que abrasileirado com trocadilho de bi, de abelhas em inglês e ouros de ouro, quer dizer, abelhas douradas, abelhas de ouro, que os Beatles eram uma espécie de besouros também. Vamos mostrar um pouquinho mais de Beatles aí pra quem tá em casa? Um, dois, três. O Chão dos Besouros será no Teatro do Cine Sese Barguiçara hoje à noite, às 8 horas. You know you got me going now Got me going Just like you knew what you were Tanara, é com você no estúdio. Ok, Thaís, obrigada. É, os Beatles são eternos, né? E o ALTV vai ficando por aqui. Fica agora com os destaques da nossa edição aí na internet, gazetaweb.com e com o Márcio Delano, com o Globo Esporte. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau, tchau